Olá turminha, tudo bem com vocês? Sexta-feira, estão animados, não estão? Ainda mais essa semana, hein? Semana que vem, segunda-feira, feriado, né? Mais um dia aí pra vocês descansarem um pouquinho. Bora lá pras nossas aulas, então? Peguem a apostila de português e também o vamos trabalhar. Olha, turminha, vocês vão abrir a apostila de português na página 240. Nós veremos gramática, verbos terminados em ar, er e ir. Nós vimos na aula passada sobre verbos, o que é o verbo. Então, o verbo é aquela palavrinha que indica uma ação, um estado. Por exemplo, eu ando, eu durmo, eu como, vocês estudam, vocês brincam. Então, são os verbos aí, as palavrinhas no meio da frase, que elas indicam ali uma ação e um estado. E hoje nós vamos ver que temos alguns verbos que têm as terminações específicas, ou seja, como ele termina ali o finalzinho daquele verbo. Por exemplo, o verbo andar, ele termina com que letrinha? O A e o R. O verbo sorrir, ele termina com o I e o R. O verbo beber, ele termina com o E e o R. Então, é isso que nós vamos ver hoje, as terminações dos verbos. Observe as imagens e leia as frases. Então, nós temos aí três imagens. Armando joga tênis. Carlos parte a torta. E Eliane vende picolés. Joga, vem do verbo jogar. Vende, vem do verbo vender. E parte, vem do verbo partir. E são três as conjugações dos verbos. Então, existem três conjugações do verbo. A primeira conjugação, certo? É a terminada em AR, que é a conjugação, o conjo infinitivo termina em AR. A forma normal do verbo termina em AR. A segunda conjugação, o infinitivo termina em ER, ou seja, a forma normal do verbo termina em ER. Por exemplo, beber ou vender. E a terceira conjugação, o infinitivo, a terminação dele em IR. A forma normal do verbo termina em IR. AR, por exemplo, partir. Então, todo verbo, ele tem ou uma, ou duas, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira conjugação. Aí vai depender da terminação. Se for em AR, ele pertence à primeira conjugação. Se a terminação for em ER, ele vai pertencer à segunda conjugação. E se terminar em IR, ele pertence à terceira conjugação. Aqui nesse quadro, turminha, nós temos o verbo pular. E foi feito aí, né, a conjugação desses verbos, né, No passado, o que é o passado mesmo? É o ontem, o que já aconteceu. No presente, que é o hoje, o agora. E no futuro, que é o que vai acontecer, é o amanhã, ok? Então, acompanha aí, ó. O verbo pular. No passado, fica Eu pulei, tu pulaste. Ele ou ela pulou, nós pulamos, vós pulastes, e eles ou elas pularão. No presente, Eu pulo, tu pulas, ele ou ela pula, nós pulamos, vós pulais, e eles pulam. E no futuro, Eu pularei, tu pularás, ele ou ela pulará, nós pularemos, vós pulareis, e eles pularão. Na prazina seguinte, 241, nós temos um verbo da segunda conjugação, o verbo beber. Observem aqui, ó, ele termina em ER, segunda conjugação. Vamos ver como que fica. No passado, Eu bebi, tu bebeste, ele ou ela bebeu, nós bebemos, vós bebestês, e eles beberão. No presente, Eu bebo, E o último quadrinho, é o verbo da terceira conjugação. Olha aqui o finalzinho dele, ó, termina em IR. Vamos ver como que fica. Vamos ver como que fica essa conjugação. E no futuro, E no futuro, Eu partirei, Tu partirás, Ele partirá, Nós partiremos, Vós partireis, E eles partirão. Então, foi feito aí, turminha, na partida de vocês, a conjugação dos três verbos. O verbo cuja terminação é em AR, que é da primeira conjugação. O verbo da segunda conjugação, com a terminação em ER, e um verbo da terceira conjugação, com a terminação em IR. Eles pulam corda na aula. Pular é a primeira conjugação. Nós escreveremos a redação. Escrever é da segunda conjugação, porque ele termina em ER. Eu abri o presente. Abrir é da terceira conjugação, porque termina em IR. Tu cantas muito bem. Cantar, primeira conjugação. Ele comerá mais fruta. Comer, segunda conjugação. E vós conseguireis uma vitória. Conseguir, terceira conjugação. Ok? Então, turminha, é só observar como termina o verbo. Se ele termina em AR, ele é da primeira conjugação. Se ele terminar em ER, ele é da segunda conjugação. E se ele terminar em IR, ele é da terceira conjugação. Atividades. Página 242. Compete com o verbo no presente, como no modelo. Então, temos aí o modelo. Comer, eu como. Então, aí, esse verbo aí, comer, ele é de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Ele é da segunda conjugação, porque ele termina em ER. ER. Ok? Então, a letra A. Vender, nós. Como que fica nós? Nós vendemos. A B. Dormir. Eles dormem. E assim vocês vão fazer com todas. Dois. Escreva o verbo cortar no futuro. Três. Complete as frases escrevendo os verbos indicados no tempo presente. Então, nós temos aí quatro frases. E no finalzinho de cada frase, temos entre parênteses o verbo. Vocês vão conjugar esse verbo no presente. Por exemplo, a letra A. A vendedora. Aí tem um espacinho. As roupas da loja. É o verbo mostrar. Então, como que fica o mostrar no presente? A vendedora mostra as roupas da loja. Ok? 243. Numere os verbos de acordo com o tempo correspondente. Se for presente, número um. Se for passado, dois. E se for futuro, três. Aí vocês vão analisar cada palavrinha aí. E dentro do quadrinho à frente, colocar se é passado, um. Se é presente, um. Se é passado, dois. E se é futuro, três. Cinco. Reescreva as frases trocando os verbos no tempo passado pelo futuro. Então, as frases aí estão todas no passado. Vocês vão reescrevê-las no futuro. A letra A. Como que fica a letra A? Eu. Está no passado. Eu venci a corrida. Como que fica no futuro? Eu vencerei a corrida. E assim vocês irão fazer com todas as outras frases. E o 6 da página 243. Passe as ações para o passado. Nós temos aí a letra A. Gustavo comerá o risoto. Vocês vão passar para o passado. Gustavo comeu o risoto. Ok? E aí vocês vão fazer da mesma maneira com as outras frases. E a página 244. Passe as frases para o tempo presente. Então, temos aí da letra A até a E. A primeira frase. Eu lavarei o tênis. Então, a frase ela está no futuro. Eu lavarei o tênis. Como que fica no presente? Eu lavo o tênis. E assim vocês irão fazer com as outras frases. Ok? Brincando com a criatividade. E você? Já teve um dia ruim? Escreva nas linhas a seguir como foi o seu dia de cão. Use verbos no passado. Então, vocês vão imaginar aí algum momento assim que aconteceu uma coisa ruim. Assim que vocês não gostaram muito de ter acontecido. Aí vocês vão relembrar e vão colocar aí. Sempre lembrando de pôr os verbos no passado. Ok? A dois. Leia seu texto. Não precisa fazer porque nós não estamos na sala, infelizmente. Ok? Homework, turminha. Então, ficou da apostila. A página 242 a 244. E o vamos trabalhar. Temos hoje duas folhinhas. A 121. E a 122. E depois a 123. E 124. Ok? As duas folhinhas do vamos trabalhar. Essa aqui é sobre os tempos verbais. Vamos ver sobre o passado. Ok? E essa daqui é sobre o futuro. Ok? Para fixarmos aí esse conteúdo aí de verbos para vocês. Ok? Dúvidas? Chamem lá no WhatsApp. Ok, turminha? Vejo vocês daqui a pouquinho na nossa próxima aula. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL